Sente saudade é normal, mas frio no calor não é não Chorar um pouquinho é normal, mas alagar a cozinha não é não Eu não bebo, eu não fumo, mas sem ela eu não durmo Mas sem ela eu não durmo, eu não bebo, eu não fumo Mas quando aperta a vontade da tremeter em tudo Me interna, me interna, pra eu esquecer ela Me interna, me interna, com a abstinência do amor que eu fiz com ela Eu não bebo, eu não fumo, mas sem ela eu não durmo Mas sem ela eu não durmo Eu não bebo, eu não fumo, mas quando aperta a vontade Me interna, mãe, me interna, vai Me interna, me interna, pra eu esquecer ela Me interna, me interna Vou com a abstinência do amor Mais uma vez, vai, vai Me interna, mais forte, mais forte Me interna, pra eu esquecer ela Me interna, me interna, ou com a abstinência do amor Me interna, me interna, pra eu esquecer ela Me interna, me interna, ou com a abstinência do amor que eu fiz com ela Ou com a abstinência do amor que eu fiz com ela